Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo agora com uma super novidade aqui pro canal Estou num projeto novo chamado Rainhas do Lar Oficial É isso mesmo, e se você quer saber o que é esse projeto, continue aqui comigo Bom gente, o Rainhas do Lar Oficial consiste na junção de 5 amigas Sim, 5 amigas mais eu, então somos em 6 Que vamos compartilhar ideias, dicas, tudo que diz respeito ao nosso universo de dona de casa Então somos eu, Rosana, Ju, Carla, Silene e Tamires juntas nessa novidade aí pra vocês Então toda última quarta-feira de cada mês nós vamos postar um vídeo aqui com a hashtag Rainhas do Lar Oficial E eu já convido vocês também a seguir lá no Instagram e a fanpage lá no Facebook Pra que vocês possam acompanhar tudo que está acontecendo aqui com nós, Rainhas do Lar Então o primeiro tema foi sugerido pela Rosana E é uma dica super legal que eu vou contar aqui pra vocês Que como a gente pode decorar um cantinho da nossa casa com artigos comprados nas lojinhas de 1,99 É isso mesmo, lojinhas de 1,99 Às vezes a gente acha que não vai encontrar nada lá, que são lojinhas de bairro Mas sim, tem muitas coisas legais Embora o nome já não condiz, né? Porque antigamente, lá muitos anos atrás, quando foram criadas as lojinhas de 1,99 A finalidade era não ter itens de 1,99 Mas agora a gente encontra itens aí até de 100 reais Mais coisas que podem aqui agregar na organização e na beleza aqui da nossa casa Então eu gastei apenas 41 reais e 90 centavos no que eu vou mostrar pra vocês E eu vou dar a dica de como a gente pode montar uma linda mesa de café da tarde pra nossas amigas Ou pra sua família Aquela mesinha gostosa pra você receber Ou o seu marido quando chegar do trabalho Ou uma amiga sua Ou sua mãe Com apenas 41 reais e 90 centavos E itens que você pode usar depois em qualquer outra mesa Em qualquer outra decoração da sua casa Então eu vou compartilhar isso com vocês Vem comigo! Ó, eu já estou aqui com as comprinhas que eu fiz na lojinha de 1 real primeiro Então eu vou compartilhar com vocês E depois eu vou montar uma mesa bem bonita Pra que vocês possam ver como dá sim Pra montar uma mesa com artigos da loja de 1,99 Então eu vou começar por esses jogos americanos aqui que eu comprei, ó São muito lindos, gente Eu achei muito legal Ele é de um material bem legal E eu paguei apenas 1,49 nele, gente Eu comprei dois pra fazer aí o parzinho E eu achei muito legal Continuando, eu comprei essa tigelinha aqui Que dá pra colocar pães Dá pra colocar bolacha Bolo cortadinho E eu achei muito legal E ela foi apenas 3,49 Lembrando que são itens que vocês podem usar depois Em outras decorações E até mesmo na cozinha, tal E não precisa ser somente em uma mesa de café da manhã Pode ser em outros tipos de mesa Comprei também essa bandeja Ela custou 9,90 Eu achei ela muito legal Ela é de um material bem resistente Até mais resistente do que as outras peças Todos esses artigos que eu estou mostrando pra vocês São de melamina Tá? Mas são melaminas de boa qualidade E esse aqui, então, é bem durinho mesmo Ela chega a ser até pesadinha Então, essa aqui foi 9,99 Comprei também duas xícaras assim, ó Do mesmo tema Eu escolhi esse tema lilás aqui de florzinho Que eu achei maravilhoso Então, vem o copinho e a xícarazinha E ela foi apenas 3,49 Então, eu comprei duas desse kitzinho de xícaras Que já vem com pires Comprei também um açucareiro Ele já vem com a colherzinha, ó Ele é bem bonitinho E ele foi apenas 3,49 Olha que bonitinho, gente Dá pra usar normalmente no dia a dia E ele é muito lindo Ele não fica devendo pra nenhum açucareiro aí De porcelana mesmo Ele é muito bonito Comprei também essa travessinha maior Que também dá pra colocar pães Dá pra colocar bolacha, biscoito O que você achar melhor E ela foi apenas 3,49 E comprei também uma versão menorzinha dela Que eu achei maravilhosa Essa tigelinha, gente A minha mãe esses dias serviu um almoço Ela comprou igual também Ela colocou arroz pra servir as pessoas Eu achei muito legal E essa aqui foi apenas 2,99 E pra finalizar Eu comprei esse potinho aqui Que é tipo maquejeira Tá vendo, ó Eu penso assim Na maquejeira porque eu estou fazendo Uma mesa de café da manhã e tal Mas você pode usar pra o que você quiser, ó Ela é bem legal E ela foi apenas 6,99 Achei muito legal Então eu vou montar a mesa E vocês vão ver o resultado final Dessas lindezas aqui em ação Música Música Se inscreva no canal Gostaram do resultado final? É uma mesa muito simples Para muitas pessoas pode parecer Ah não, não gostei, é muito simples Mas é uma mesa que você pode fazer na sua casa Às vezes você não tem muito dinheiro para investir Mas não quer dizer que você não possa receber uma amiga Ou seu marido de uma forma toda especial Espero muito que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida pode deixar aqui no bot de informações Siga todas as meninas também Elas também vão postar vídeos aqui Com o tema da lojinha de 1,99 Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Que agora eu vou tomar o meu cafezinho Até a próxima gente, tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON